Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago Motorista Uber daqui de Curitiba e hoje o nosso tema é o passageiro está longe então quando o nosso aplicativo toca, vai aparecer ali a nota do passageiro, quantos minutos de distância ele está e quantos quilômetros de distância ele está Piazada, é bem simples, bem simples para vocês se o passageiro está a mais de 3 quilômetros de distância eu não vou, sim, eu não vou buscar passageiro mais que 3 quilômetros porque a maioria das viagens da Uber é 2, 3, 4 quilômetros salvo exceções então se o passageiro está lá, já tocou para mim um passageiro com 15 quilômetros de distância com 11 quilômetros de distância, eu não vou rodar tudo isso para buscar passageiro nem a pau Uber, azar o dele que caia para o automotorista que aceite isso ou ele vai ficar sem carro porque eu não vou andar 15 quilômetros para buscar ninguém eu estava perto do centro de Curitiba e queria que eu saísse e fosse para uma cidade da região metropolitana sem noção nenhuma então Piazada, como eu trabalho? eu não ando mais de 3 quilômetros para buscar passageiro nenhum se está tocando e eu não estou em corrida eu olho e nem aceito vai cair lá na taxa de aceitação e se eu estiver em corrida tiver aceitado já a corrida quando eu terminar, eu olho e eu cancelo eu não vou andar 10, 15, 20 quilômetros eu não vou andar nunca mais que 3 quilômetros para buscar o cara vamos fazer uma exceção bem grande se você está em uma região metropolitana e o cara está chamando para um lugar saindo daquela região que você já iria sair aí sim você vai buscar ele caso contrário, não vão Piazada a Uber não paga para vocês o tempo que vocês estão vazios com o passageiro e às vezes você começou a rodar já rodou 5, 10 minutos o passageiro cancela porque acha que você está demorando muito beleza Piazada? então minha dica é essa aí para vocês passageiro longe, infelizmente eu não vou buscar é assim que eu trabalho beleza Piazada? tudo de bom para vocês